Os animais são conhecidos por agir de forma meio estranha de vez em quando. É por isso que nós os amamos, não é mesmo? Mas e se eu lhe disser que você pode acalmar o seu gatinho na hora, com um simples prendedor no lugar certo? Ou mesmo que tubarões assustadores podem se tornar dóceis e inofensivos em meros segundos? Bom, prepare-se para se surpreender, porque vamos dar uma olhada em algumas coisas realmente incríveis que hipnotizam todos os tipos de animais. Hipnose de galinha Todo mundo está sempre perguntando por que a galinha atravessou a estrada, mas como que você pode impedir que ela atravesse a estrada para começo de conversa? Bom, você tem que desenhar uma linha na frente do seu bico, é óbvio. Olha só isso. Voilá! Hipnose de galinha. É só segurar uma galinha pela cabeça, desenhar uma linha reta na frente dela, e pronto. Você pode fazer qualquer frango congelar totalmente, até por meia hora. Ahn, o quê? Relaxa, isso não é mágica. Os pesquisadores chamam o fenômeno de imobilidade tônica, e parece que é uma resposta ao medo de ser contido. Essencialmente, quando você pega uma galinha dessa forma, ela sente que está em perigo iminente. Então, como resultado, ela finge a sua própria morte. Isso com certeza pode parecer um mecanismo de defesa bem ruim, mas, na verdade, faz todo sentido. Se o predador pensa que sua presa está morta, é mais provável que fique mais relaxado, dando à galinha uma oportunidade de se libertar e escapar. Ok, mas o que a linha tem a ver com isso? Bom, acontece que não muito. A técnica, na verdade, remonta a 1600, quando o monge italiano, Athanasius Kircher, começou a estranha prática como um experimento. Ele amarrava os pés das galinhas e as deitava no chão. Depois de uma breve luta, elas paravam de se mover. Ele então desamarrava as galinhas e desenhava a linha de giz. E mesmo assim, as galinhas ainda não se moviam, ou nem mesmo tentavam. Portanto, Kircher acreditava que as galinhas pensavam que a linha era a corda, ainda presa aos seus pés, e aceitavam seu destino. Desde então, cientistas provaram que isso não é verdade, e, portanto, também provaram que a linha não faz absolutamente nada. No entanto, você tem que admitir, isso dá todo o truque e um certo toque dramático, o que é, sem dúvida, um motivo pelo qual as pessoas ainda fazem isso hoje em dia. Meu Deus, quanto drama! Emus Curiosos Alguns animais por aí são realmente muito fofos, enquanto outros são um pouquinho menos. Eu colocaria emus firmemente nessa última categoria. Na verdade, eles são absolutamente aterrorizantes. No entanto, se você encontrar muitas dessas bestas aladas, não se preocupe. Existe um simples truque para torná-los dóceis e curiosos, ao invés de agressivos. E não, usar um relógio de bolso, como você vê nos filmes, não funciona. Em vez disso, é só você se deitar, balançar as pernas como se estivesse andando de bicicleta imaginária, e, bom, veja você mesmo. Sim, eu não estava de brincadeira. Por mais estranho que pareça, esse conjunto muito específico de ações fará com que os emus fiquem perdidamente fascinados por você, tanto que eles não vão resistir a conferir o que está acontecendo. Naturalmente, eles são animais muito curiosos. Então, se virem algo fora do comum, eles são obrigados a investigar. E o que há de mais fora do comum do que uma pessoa deitada no chão, agindo como se estivesse andando de bicicleta de cabeça para baixo? Não sabemos ao certo por que essa técnica exata foi estabelecida. Mas supostamente é um antigo truque aborígine, usado para atrair emas e capturá-las. Os pássaros esguios podem chegar a surpreendentes 48 km por hora. Então, os aborígenes tiveram que ser bem criativos para capturá-los. É, parece que a curiosidade matou, ahm, o emu. Mas para nós seres humanos, a curiosidade é muito mais saudável. Então vá em frente e clique nos botões de curtir e se inscrever. Assim eu vou matar a sua sede de conhecimento. Não importa o quão curioso você seja. Tudo feito? Maravilha. Agora, o que temos a seguir? Hipnose saltitante Você pode estar acostumado com o hipno-sapo do Futurama. Mas aposto que você nunca pensou que isso fosse baseado na realidade. Pois é, ahm, mais ou menos. Ao contrário do hipno-sapo, os sapos reais não podem hipnotizar as pessoas, mas podem ser hipnotizados. E você pode fazer isso com o próprio dispositivo que está segurando em suas mãos. É só trazer um vídeo de uma espiral, bater na frente deles, e pronto, um sapo hipnotizado. Ou se você tiver mais de um telefone à mão, pode realmente enganá-los. Ah, as alegrias do TikTok. Espirais giratórias são um tropo comum de hipnotismo, mas não há evidências reais para sugerir que elas devam funcionar em qualquer coisa. Então não sabemos por que eles funcionam tão bem em sapos. Talvez acabaram ficando atordoados pela sobrecarga sensorial. Sério, se de repente eu fosse cercado por espirais enormes, brilhantes e giratórias, eu provavelmente estaria um pouco maluco também. Ou talvez eles apenas achem muito irritante desviar o olhar. Encantador não encantado Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho pavor de cobras. É por isso que você nunca me pegaria tentando encantar algumas delas. Ao contrário desses caras, ao que parece. Não tenho certeza de quem parece mais maluco. O cara da esquerda ou seu amigo tocando punge. Ah, tocando o quê? Então, os encantadores de serpentes tocam um instrumento de palheta especial chamado punge, que eles usam para encantar as suas serpentes. Ou pelo menos parece que estão encantando. Quando a cobra vê o punge, ela o percebe como uma ameaça e responde a ele como se fosse um predador, levantando-se em uma pose defensiva. Conforme o encantador de serpentes move o punge de um lado para o outro, a cobra combina com esse movimento, caso o punge ataque. Mas a cobra não vai atacar primeiro, porque os encantadores de cobras sempre usam najas, que naturalmente não são nada agressivas. Ah, e quanta música! Adivinha só, as cobras não podem ouvir. Elas não têm ouvidos externos, então o máximo que elas podem captar são os estrondos de baixa frequência. A melodia é apenas para um efeito mais dramático. Elas não estão sendo bem hipnotizadas, mas ainda acho que conta. Sério, as cobras simplesmente não conseguem deixar de responder ao punge. Mesmo que não seja bem hipnotismo. Revirando tubarões Se a ideia de se aproximar de uma cobra te assusta, então acho bom você fechar os olhos um pouquinho, porque o negócio vai começar a ficar bem mais esquisito. Lembra como a galinha de antes foi colocada em um estado de imobilidade tônica? Então, os tubarões também podem ser colocados nesse estado. Só que não com a mesma técnica, no entanto. Você realmente precisa virá-los de cabeça para baixo. Sim, essa foto é de verdade. Com muita habilidade, é possível virar um tubarão. E quando você faz isso, ele fica paralisado. Acredita-se que virar um tubarão de cabeça para baixo desencadeia a mesma resposta de medo que as galinhas têm quando você a segura, forçando os tubarões a entrarem em estado de transe, conhecido como imobilidade tônica. Os músculos do tubarão relaxam, e sua respiração se torna mais lenta, profunda e rítmica. Então ele vai apagar por alguns minutos, como se estivesse dormindo. E aí está, um dos maiores terrores de todo o mar, reduzido a um bichinho de estimação que adora um carinho na barriga, em questão de alguns segundos. Mas o motivo de uma criatura tão formidável ter uma resposta de medo inata como essa, que a deixa totalmente vulnerável, ainda não é conhecido. Por esse motivo, alguns cientistas discordam inteiramente da teoria, e em vez disso, acham que há algo a ver com seus rituais de acasalamento. Seja qual for o motivo, os pesquisadores praticam a técnica com frequência ao estudar esses peixes grandes. No entanto, só funciona com espécies específicas de tubarões, como tubarões de Recife. Portanto, não tente fazer gracinha, se algum dia você acabar encontrando um tubarão branco. Mas se isso acontecer, aham, bom, pelo menos alguém vai ter um bom jantar. Choco hipnotizante Até agora, analisamos apenas animais que foram hipnotizados, mas existe uma criatura que também pode hipnotizar. Esses moluscos de aparência esquisita são os chocos, e sua pele é feita de milhões de células especializadas, chamadas cromatóforos, que lhes permitem mudar de cor à vontade. Esse poder extraordinário é muito útil para a camuflagem, mas eles usam esse poder para muito mais do que apenas isso. Quando os chocos caçam, eles transformam seus corpos inteiros em um show de luzes brilhantes e pulsantes. Uau! Essa exibição hipnótica chama a atenção de qualquer camarão, caranguejo ou peixe pequeno que esteja por perto, atraindo eles para mais perto do choco, até que chega a hora do ataque. Em apenas uma fração de segundo, o choco lança seus tentáculos para frente, agarra sua presa hipnotizada e a puxa para matar. Caramba! E se o peixe for pego por aquele show de luzes, não tem como fugir do choco. Spinner hipnotizante Eu admito, vídeos de gatos são o meu vício. E se você for viciado nisso também, vai saber que os felinos esquisitos não resistem a brincar com o fidget spinner. Olha só esse carinho! Os pequenos brinquedos giratórios são tão hipnóticos que podem manter os gatos paralisados por muito tempo. Mas você já se perguntou por que os seus amigos felinos ficam tão obcecados com isso? Bom, é tudo sobre os seus fortes instintos de caça. Os gatos podem pensar que os brinquedos são gatos ou criaturas pequenas. Então, eles dão uma boa cutucada para investigar. Mas depois que o fidget spinner não gritou e nem fugiu, você imagina que o gato perderia rapidamente o interesse nisso. Mas não. Eles permanecem misteriosamente hipnotizados, mesmo sabendo que não é comida. Talvez esse impulso inato de caçar seja tão forte que anule qualquer senso de lógica. É, um spinner com certeza é muito satisfatório de olhar. Mas passar horas olhando para um? Se eu conhecesse um humano que fosse obcecado por isso, eu também ficaria muito confuso. Casca confusa. Você sabia que pode hipnotizar uma lagosta para plantar bananeira? Eu não estou de brincadeira. E a essa altura do campeonato, você também não deveria estar surpreso. Tudo que você precisa fazer é virá-lo, usando suas garras como apoio, e fazer um pouco de carinho nas costas. E voilá! Como se fosse magia, a lagosta vai ficar totalmente imóvel. Tá, mas por que alguém precisaria fazer isso? Bom, os chefes usam a técnica para manter os crustáceos com garras paradas, antes de... hum... cozinhá-los vivos. Ah, droga. Apesar de quão comum é essa prática, pouca pesquisa foi feita sobre como realmente funciona. Fazer carinho pode relaxar a lagosta, de um jeito semelhante a um cachorro. Então, ela baixa a guarda e permite que você a vire de cabeça para baixo. Assim que ela fica nessa posição, algumas pessoas travam o sangue que corre para sua cabeça, fazendo com que ela desmaie. Assim como acontece com nós humanos, se ficarmos de cabeça para baixo por muito tempo. Outros acreditam que essa imobilização é o último mecanismo de defesa para enganar predadores, e fazê-los pensar que a lagosta morreu. Mal sabem as pobres criaturas que estão apenas tornando sua própria morte ainda mais fácil. É, esse é um caminho cheio de garras. Prendedores hipnóticos Se você tiver um gato, vai saber que por mais adoráveis que sejam, eles também podem ser bem mal-humorados. Especialmente quando você precisa pegá-los. Mas espera só até você ouvir isso. Na verdade, existe um método super eficaz que você pode usar para acalmar na hora qualquer bichano. Não importa o quão irritado ele esteja. É só pegar um clipe ou prendedor de roupas, prendê-lo na nuca de seu gato e assistir. Tranquilizante e instantâneo E tudo o que você precisa fazer para acabar com o feitiço é soltar o prendedor mais uma vez. Muito louco, mas como é que isso funciona? Bom, tudo depende do instinto. Veja bem, quando você prende a nuca de um gato, o gato vai sentir a exata mesma sensação de calma e proteção que sentiu quando era carregado por sua mãe. Esse efeito calmante e inato é tão forte que mesmo sem a mãe realmente presente, os gatos acabam se entregando quase que na hora. Então, da próxima vez que você precisar cortar as unhas de seu bichano, experimente isso. É um truque bem legal. Loucura musical É muito raro encontrar um ser humano que não curte música. E nós realmente nunca pensamos que animais podem gostar disso. Mas alguns realmente gostam. Ao ponto de ter um efeito tão dramático sobre eles que parece até uma hipnose. E as vacas são animais muito afetados pela música. Elas estão bem longe no começo, né? Mas elas simplesmente não conseguem resistir a essa música super doce. Em pouco tempo, elas estão totalmente cativadas. Acontece que, assim como nós, as vacas acham a música calmante e relaxante. Tanto que tem um efeito sedativo e hipnótico sobre elas. E elas também têm um gosto musical. É isso mesmo. Foi comprovado que a música clássica e o jazz relaxam os animais, enquanto a música mais animada pode estressá-los. Ok, então Beethoven é ótimo pra vacas. Mas Skrillex nem tanto. Além do mais, vacas relaxadas com baixos níveis de estresse produzem mais leite. Então parece que fazendeiros têm bons motivos pra fazer um show pras vacas. E aí, tá animado pro Leite Palooza 2023? Desmaiadores rurais Uma vez eu desmaiei, quando tirei as meias depois de um longo dia de verão. Cara, que fedor! No entanto, para uma espécie específica de cabra, o desmaio pode ser um problema muito maior. Isso porque pode ser desencadeado por qualquer pessoa, sem falhas. Tudo que você precisa fazer é dar um bom susto e ela vai cair todas as vezes. Cara, eu sinto muito pela pobre cabra. Mas você tem que admitir que é muito engraçado. Essas cabras com um traço de desmaio são chamadas de cabras miotônicas. E essa reação dramática é resultado de um distúrbio genético muito raro, chamado miotonia congênita. As cabras não estão realmente desmaiando. São seus músculos esqueléticos que estão se contraindo em resposta a um choque, o que as faz cair. Normalmente, elas estão acordadas o tempo todo. Então, é como se estivessem hipnotizadas. Elas simplesmente não podem deixar de cair, mesmo que estejam totalmente conscientes. Felizmente, elas não se machucam com isso e se recuperam de novo quando a rigidez do corpo passa. Isso é muito bom. Caso contrário, eu me sentiria muito... não... por isso. Armadilha para gatos Se você quiser experimentar um pouco de controle mental felino, mas não tem empreendedores por perto, não tenha medo. É só você pegar uma fita, marcar uma forma no chão e esperar. Seu gatinho curioso vai ser praticamente hipnotizado para caminhar até isso e sentar no meio. Na verdade, isso gerou um grande alvoroço nas redes sociais. Ah, se você está se perguntando por que raios isso funciona, parece que tudo tem a ver com fazer o gato se sentir seguro e protegido. Você deve ter notado que eles adoram se esconder em espaços apertados. Isso acontece porque eles sentem uma forte sensação de segurança. Mas, curiosamente, eles não conseguem diferenciar uma forma bidimensional no chão de uma coisa como uma caixa de papelão. Então, os gatos vão se sentir convencidos a ir em frente e se sentar. Mesmo que, na verdade, não estejam mais seguros fazendo isso. É como se você hackeasse os seus cérebros ou algo assim. Portanto, se você quiser que o seu gatinho fique em uma sala específica ao invés de pular em todos os móveis, você sabe o que fazer. Esse gatinho peludo parece muito extasiado dentro desse cinto de roupão. Ah, imagina se desse para fazer isso com membros da família irritantes. Coelhinho seduzido Todo mundo já viu um mágico tirar um coelho da cartola. Mas isso é apenas um truque barato. Algo muito mais incrível é colocar um coelho em transe legítimo. E por incrível que pareça, isso é muito fácil de fazer. É só colocar um deles de costas na dobra do braço, levantar as patas traseiras acima da cabeça e dar um carinho. O coelho vai fechar os olhos e ficar imobilizado em pouco tempo. E esse é mais um caso de imobilidade tônica. Os coelhos são basicamente programados para pensar que estão sendo alvo de um predador se forem viradas. Então, como outros animais que vimos, esse é um último recurso e eles entram nesse estado na esperança de que o predador baixe a guarda e os deixe ir embora. Antigamente, os mágicos faziam esse truque como parte do seu ato. Hoje em dia, porém, sabemos que é realmente muito cruel. Apesar de sua aparência externa relaxada, os coelhos são submetidos a muito estresse quando imobilizados assim. Sua frequência cardíaca pode subir a um nível perigoso e até ser fatal. Então, se você tem um coelhinho saltitante, por favor, não faça isso com eles. Ou ele vai ser tudo, menos um coelhinho infeliz. Mas, felizmente, nem todo animal propenso à imobilidade tônica detesta tanto isso. Assim como coelhos, se um lagarto for colocado de costas, ele vai assumir que está sob ameaça e fingir a sua própria morte. Ao contrário dos coelhos, no entanto, os lagartos não enlouquecem quando isso acontece. Então, você pode fazer um pouco de hipnose reptiliana sem nenhuma culpa. E quando o carinha acha que tudo está limpo, ele vai aparecer de volta e fugir. Isso que é uma saída rápida. Aves dançantes De vez em quando, uma música é tão boa que pode parecer até hipnótica. Na verdade, todos sabem que a música tem efeitos poderosos no nosso cérebro. E estudos mostram que alguns pássaros também podem ser fortemente influenciados por uma batida envolvente. Tudo o que você precisa fazer é colocar uma música e assistir. Eles não conseguem deixar de dançar. Os pássaros saltitantes simplesmente não resistem à música, com uma cacatua particularmente musical chamada Snowball, tornando-se famosa em 2007, quando foi filmada batendo cabeça e os pés no ritmo. Essa cacatua dança muito melhor do que eu. Cientistas que estudam a cacatua descobriram que o amor do pássaro por grandes batidas estava relacionado à sua capacidade de imitar sons. Animais que podem fazer isso, como os papagaios, são mais propensos a dançar. No entanto, alguns animais como gatos e cachorros não têm capacidade de imitar os sons que escutam. Portanto, não possuem um circuito cerebral direto para acompanhar a batida. Ok, até que faz sentido se você pensar sobre isso. Música e ritmo estão fortemente ligados, então se você não puder imitar a música em si, vai ter dificuldades em imitar o ritmo. Só que o mais estranho é quando uma música parece encantar os pássaros. É como se eles não tivessem escolha a não ser sacudir as penas. Bota pra quebrar, passarinho! Doninhas de Guerra Apesar de parecer mais bonito do que o Exterminador do futuro, as Doninhas também são muito eficientes sem serem máquinas de matar implacáveis. Então não é surpresa que elas tenham se resumido a uma arte bastante hipnótica. Antes que as ferozes bolas de pelo atinjam suas presas, elas começam a correr, girando e pulando, em uma performance errática apelidada de Dança de Guerra da Doninha. A teoria é que esse show maluco é uma tentativa de confundir e hipnotizar as suas presas. Veja bem, em vez de fugir, a vítima fica atordoada com a dança e assiste paralisada. E a essa altura, já é game over. A Doninha encurralada agarra sua presa, envolve o seu corpo musculoso ao redor do animal para contê-lo e em seguida dá uma mordida mortal na parte de trás do pescoço. Ai, não tem como se livrar disso de jeito nenhum. Missão Laser Quando você está bem confortável e deitado na cama à noite, não há nada pior do que perceber que uma das luzes está acesa e ter que se levantar para desligar. Mas se você tiver um ponteiro laser e um gatinho de estimação, esse problema é coisa do passado. Mas que gênio! E funciona tão bem que os gatos ficam absolutamente obcecados com esses pontinhos vermelhos. Como se estivessem, você adivinhou, totalmente hipnotizados. Então, se você colocar as mãos em um laser, poderá fazê-los ir praticamente aonde você quiser. Essencialmente, os instintos de caça dos gatos fazem com que seus cérebros sejam programados para seguir qualquer coisa que esteja se movendo rapidamente, porque suas presas tendem a correr. Portanto, quando eles veem a luz vermelha, eles são obrigados a perseguir. Mas se você tentar isso, apenas tome cuidado para onde você aponta o laser. Ou você pode acabar com uma gatástrofe em suas mãos. Transe de trutas Os peixes são notoriamente escorregadios, e é por isso que é muito difícil pegá-los com uma vara. E quase impossível com as próprias mãos. Mas existe um segredo hipnótico que torna muito fácil arrancar as trutas da água. Se você conseguir se aproximar o suficiente do peixe sem assustá-lo, é só você se abaixar rapidamente. e esfregar a barriga com os dedos, como se estivesse fazendo cócegas. Apesar de parecer praticamente impossível, isso pode ser feito. E se for feito corretamente, a truta com cócegas vai entrar em um transe atordoado por alguns segundos, tornando quase possível arrancá-la da água. Mas fazer cócegas nas trutas não é uma tendência nova no YouTube. Isso é praticado há séculos, até mesmo aparecendo em uma peça de Shakespeare. Aparentemente, as trutas adoram a sensação, e é por isso que elas param de se mover tempo o suficiente para que você possa pegá-las. Hum, isso aí parece muito suspeito para mim, mas não tem como negar que funciona. Enfim, acho que isso é tudo que temos para hoje, pessoal. E aí, qual desses atos hipnóticos você achou mais fascinante? Conta para a gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!